As metas são importantes porque elas estratificam e deixam claros os principais desafios do Poder Judiciário. A gente está agora no processo de formulação das metas que foi discutida agora para 2023 e esse processo democrático que é justamente a cara e o tom que o presidente Nilson Castelo Anco, principalmente através da comissão de metas que foi instituída há pouco tempo, que é presidida pelo desembargador Sérgio Carfezeiro, tem buscado a dar um caráter democrático, um caráter participativo. Então, nada mais validador do que uma audiência pública, do que a pesquisa que a gente está colocando no ar, que está no ar para coletar informação de toda a sociedade e dos operadores de direito, nada mais validador do trabalho do que essas ações. Então, está aí a importância dessa audiência que foi bem profícua, foi uma audiência na qual a gente teve uma boa participação, uma participação de qualidade, com questionamentos, com perguntas. E lembrando que a gente ainda está aberto para sugestões através do e-mail ceplan.dpe.tjba.juiz.br.